DOJ reduz a pena da Odebrecht, a corrupção escancarada, os detalhes da delação da Odebrecht. 108 políticos vão ser investigados por corrupção no I Comply News de hoje. O Departamento de Justiça americano, DOJ, informou que a sanção da Odebrecht nos Estados Unidos será de 93 milhões de dólares, e não de 260 milhões como anunciado em dezembro de 2016. A Odebrecht havia concordado em pagar às autoridades americanas cerca de 260 milhões de dólares, porém, desde então, a solvência da empresa tem diminuído, pois a empresa perdeu grandes contratos da construção de projetos com governos do Peru, Colômbia e Panamá. Baseado nisso, o DOJ decidiu diminuir o valor da sanção para 93 milhões. Dessa forma, a Odebrecht e a sua subsidiária, Braskem, não figuram mais no top 10 das maiores sanções pecuniárias aplicadas pelas autoridades americanas em aplicação do UFCPA. O jornal O Globo fez um apanhado das principais delações dos executivos da Odebrecht. Temer teria articulado reunião na qual se acordou o pagamento de 40 milhões de reais ao PMDB em 2010. Em troca, a construtora asseguraria contratos com a diretoria internacional da Petrobras. Lula e Dilma tinham conhecimento do Caixa 2, que alimentaram suas campanhas, ainda que não fossem eles quem solicitassem as contribuições regulares. O grupo liderado por Aécio Neves teria recebido ao menos 50 milhões de reais em troca de favorecimento à empreiteira em negócios envolvendo o setor elétrico. Romero Juca no Senado e Eliseu Padilha na Câmara eram os interlocutores habituais da construtora para o pagamento de propina a toda a bancada do partido. Marcelo Odebrecht afirmou não conhecer nenhum político eleito no Brasil sem Caixa 2. O STF determinou a abertura de inquérito contra 108 políticos citados na delação da Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. Entre os investigados, há oito atuais ministros, três governadores, dezenas de parlamentares, além de ex-políticos que hoje não ocupam cargos públicos. Embora citados nos processos, o presidente Michel Temer não poderá ser investigado por crimes não relacionados com o seu mandato. O que você achou do DOJ reduzir a pena da Odebrecht? Concorda? Discorda? Por quê? O que você está achando das delações da Odebrecht? 108 processos no STF. O que acha disso? Deixe aí seus comentários. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e assinar o canal. Se achar que alguma notícia merece destaque ou se quiser ver algum tema tratado com maior profundidade, mande sua sugestão para news.icomply.com.br. Por hoje é só, um abraço e até a próxima edição do I Comply News. E lembre-se sempre de realizar a sua autoanálise. Você está em conformidade? I Comply. Aprimorando pessoas. Fortalecendo empresas.